Opa! Cidade de Porto Velho, Rondônia, né? Fiz uma entrega ali na Mamoré, bem ali, bem ali, nem diz o Mineirinho. Revoltei a letra, relei as carretas tudo. E agora, ó, na última entrega ali, que é ali no Maitá, né? E aqui é o Porto Velho, a chegada do Porto Velho. Antigamente, quando andava muito por aqui em 2008, não tinha esses viadutos, né? Hoje era tudo cheio de viadutos, era só uma rotatória, aí era um trabalho danado. Hoje é tudo mais fácil aí, no Banderona do Brasil aí. Tudo certinho, né? Aqui pra esquerda vai pra Guajaramirim e Rio Branco, no Acre. E aqui reto, vamos pro aeroporto e pra Manaus. Vamos decolar no aeroporto pra ir pra Manaus. Vamos pra Amazônia, né? Atravessar o rio ali, depois da cidade, né? E aí, o que liga? Amazônia. Tudo certo. Vamos ver como é que tá aqui dentro. É, o domingueiro hortando, né? Hortando o churrasquinho que teve lá na casa de mamãe, né? Hoje é um domingão aí. E aí, é, o botão aí, né? Tudo, ó, convertendo pro seu QTH, né? Tudo certo. O caba fazendo malabarismo. Ganhar uma balinha. É, chegando aqui na travessia do rio Madeira, né? Antigamente aqui era uma, era balsa, né? Pois, já, ponte. Ok. A CIDADE NO BRASIL E o rio Madeira está por aí Cheio de embarcação para todo lado Está meio baixo o rio E do lado esquerdo está a embarcação Carrega o tarjil Margem Cheio de embarcação Vai que top Fazer uma subida no meio do rio Está tudo certo Rio Madeira Divisa de Rondônia e Amazônia Rondônia e Amazônia Rondônia e Amazônia Mais uma balsa de descarga de cereais E aqui o sentido é o Maitá, né? Famosa 319 BR319 Rondônia e Amazônia tornar Ficou Muita Ficou Covid Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O povo aqui é bruto, ó, descarrega com a PC mesmo, ó, tem cachorro eu caço com gato, né? Tamanho da PC aí. Tchau. E vai lá pra dentro do barracão lá. E aqui tá quase vazio, falta só um bag ali, aí tudo certo. É, chegando aqui no portão, vai aí vazio, chegando vazio. E vai atravessar a ponte de novo aqui, né? Vai atravessar a ponte de novo aqui, né? No Rio Madeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ele é do lado direito Ele tem uma balsa azul Está carregada Fora a época da seca Ele não carrega ela demais Ela sempre vai meio Mais vazia um pouco Para não enroscar para baixo As bandeirinhas Não está bem cheia E tem muita balsa Para todo lado Tem balsa encostada Para todo lado Muita coisa Ela ali Do lado direito O lado direito O lado direito Tchau, tchau. Tchau, tchau.